Fala meus queridos, estou assistindo na área aqui diretamente de Dubai, vou fazer aqui a análise da semana para vocês. Estou aqui em Dubai, estou aqui para resolver os negócios de empresa, aqui em Dubai tem algo que se chama de Dubai Free Zone, que é uma zona que tem um incentivo a cripto, a gente está criando uma tecnologia cripto, que seria bem interessante se fosse aqui, e até mesmo a Financial Move, porque a Dubai Free Zone é uma zona livre de impostos, então a gente está vendo aqui os cenários, Dubai está bem forte em cripto, então ontem tive algumas reuniões bem interessantes, e hoje de madrugada, daqui do meu horário, estou fazendo esse vídeo, são 10h47, 10h57 de Dubai, do Brasil são quase 4 da manhã, são 13h57, essa é a diferença de fuso. De hoje para amanhã, eu vou estar indo para Singapura para o evento Token 2049, é uma feira cripto lá em Singapura, onde o Vitalik, os maiores players de cripto do mundo, vão estar presentes, então fuso horário completamente diferente, eu estou de jet lag, ainda estou meio descansado, mas quis falar com vocês para trocar essa ideia e ver como está o mercado, tinha um tempo que eu não gravava vídeo, o mercado está bem parado, às vezes eu falo, vou ficar gravando vídeo à toa, mas assim é mais legal, ficar trocando uma ideia com vocês, atualizando, falando sobre outras coisas aí também. Bora ver aqui, estou em um prédio, onde eu estou de cara, como para o Burj Khalifa, aqui, esse aqui, esse prédiozinho aqui, esse aqui, é o Burj Khalifa, dá para ver direito não, né? Boa, está quente para caralho aqui fora, deixa eu botar, vamos ver, a gente tem um fato bem relevante essa semana, que é o caso da OKEx, da FTEx, a FTEx vai vender 3.4 bilhões de dólares no seu processo de falência, e vai começar a pagar os investidores. Isso é algo bom e ruim, né? Ruim é porque a gente vai ver uma pressão de venda aumentando aí, por mais que sejam 3.4 bilhões de dólares, ela só pode vender 200 milhões de dólares por semana, ou seja, 3.4 por 200 dá 17 semanas vendendo ativos. Então, seremos 17 semanas da FTEx, dá 4 meses e pouquinho, e nós temos até 8 meses para o halving. Então, faz a conta aí, o mercado vai começar a acelerar. Fato bem interessante desse acontecido, é que a FTEx tinha bastante dinheiro de fundo de market making, de fundos de, enfim, a FTEx lá em 2022, foi isso? Ela caiu, mas ela tinha a roupagem bastante institucional, né? E os fundos tinham capital lá. Então, quando esse dinheiro ficou preso, mais de 7 bilhões de dólares ficaram presos lá, 8 bilhões de dólares, não sei, ou mais até, esses fundos perderam o capital para operar, e operar no mercado cripto, formar mercado no mercado cripto. Então, isso fez com que caísse muito o volume do mercado, que começa a se recuperar aí com esses fundos, pegando parte dos ativos de volta. Não sei se eles vão voltar para a cripto, sendo bem sincero, não sei se eu voltaria para a cripto depois dessa porrada aí que esses fundos levaram. A gente tem aqui a visão que FTEx vai liquidar 3.4 bilhões de dólares, né? Aí vamos ver quais são os ativos, né? E naturalmente isso gera um ruído aí para o mercado cripto. Solana tem 685 milhões de dólares em Solana. Isso para o Solana é algo ruim, né? Vai ser pressão de venda. Então, temos 685 em Solana, 529 milhões de dólares em FTT, 268 em BTC, 90 milhões quase nada em Ethereum, 67 em APT, 42 milhões em Doge, 39 em Matic, 35 em BIT. A BIT, cara, a BIT, que é a Mental, ela fez uma coisa que vai impedir que eles vendam esses ativos. A BIT não é mais negociada, tá? Ela virou Mental e o swap de BIT para Mental foi cancelado, tá? O swap de BIT para Mental está pausado porque a FTEx iria liquidar esses ativos. E isso seria fora do acordo de investimento deles. Então, o swap de BIT para Mental foi cancelado. Então, a FTEx não vai conseguir vender esses BIT, né? Tom, Ripple, Stablecoins, enfim. Aqui a gente está vendo uma pressão de venda maior em Solana devido ao amount, o capital total ser o maior disparado, né? A FTEx é muito Solana e aí a gente vê que Solana é a que mais sofre nesse mercado. Enfim, e para a gente entender que esse é o fato mais relevante aí do mercado cripto, tem 268 milhões de dólares a serem vendidos de Bitcoin. Isso vai provocar um certo ruído no mercado. Talvez Solana tem que estar de olho. APT talvez, mas acho que é pouco, mas o volume de APT também é pouco, mas só Solana acho que seria algo para a gente ter no track aí. Então, Bitcoin. A XNM segue num gráfico autista. 4 horas, interessante. Ó, deixa eu passar aqui uma LTB. XLM, ó. Rompeu 4 horas, interessante. Gráfico interessante de XLM. Podendo buscar aí até a região dos 0.17, talvez. 0.16. Está bem interessante a XLM. Cara, BLZ. Eu estou muito puto com o BLZ. Eu tomei um stop em BLZ à toa. À toa, à toa, à toa, à toa, à toa, à toa, à toa. A filha da puta me estopou e voltou, cara. Eu fiquei muito puto. Estou muito puto com essa... Porque eu estava já feito uma grana em BLZ. Ela acabou me estopando. Fez aqui um falso rompimento para baixo também. Acima das médias de 200, né? Sinceramente, acabei entrando aqui. Ela me estopou aqui. Tu me estopa à toa. Até eu, o meu, podia ter entrado... Depois, mas saiu um pouco do desenho que eu estava vendo. Acho que aqui tem até alguns desenhos. Esse desenho aqui talvez até faça mais sentido, que era de um triângulo simétrico rompido. Mas, enfim, caralho. Eu fiquei muito puto. Enfim, a BLZ segue em tendência autista. Quem está dentro pode seguir dentro. Se ele mal... Eu talvez terei interesse em comprar... Eu vou ficar de fora em 0.1250, 0.1240. Mas pode buscar aí a região dos 0.22... 0.17 e 0.22. Eu fiquei de fora desse tipo. Eu fiz três trades nelas. Dois win e um stop. E o stop me machucou. Porque eu fiquei muito puto com essa violinada aí. Mas é com as faixas do trade, né? Quem nunca passou por isso? A Tron, na minha visão, ela fez um ombro, cabeçom, ombro invertido. Eu vejo um ombro, cabeçom, ombro invertido na Tron. Então, aqui, eu vejo a Tron. Olha o indicador, extremamente autista. Vejo a Tron no excelente setup, segurando exatamente na linha rompida aí. E pode buscar aí o topo do preço anterior de cara, que seria 0.85. E depois pode continuar evoluindo positivamente. SFP, também segue interessante. Ela fez uma agulhada lá embaixo, graficamente interessante. Mas não agora, tá? Comprar agora, você vai estar comprando no topo anterior aí. Não compraria por agora, não. A Rooney, que estava... Para mim, tinha feito aí também um ocio invertido. Não conseguiu romper. Então, vejo que ela vai segurar aqui na parte dos... Da média 200, né? Uma hora, ó. Uma hora, 15 mil e 5 mil baixista. Diário autista. Quatro horas lateral. RSI no quatro horas em sobrevenda, praticamente. Então, já está na hora de voltar a olhar para a Rooney, tá? Rooney. Está bem interessante. Agora, próximo de uma... Próximo das médias 200. Ao meu ver, aí, um excelente setup. Agora, no canal de baixo, né? Canal de baixo, arrompem para cima. Então, ter Rooney aí no seu setup, no seu alerta aí. Tinha também LPT. LPT perde aí a configuração. E começa a sair totalmente de configuração autista para configuração baixista. Beleza? Já quatro horas ruim. Aí, diário, tem as médias 200. Eu não vou operar LPT. Tínhamos uma posição em leve, bateu o alvo e fechamos, tá? Repare também que ela bate o alvo bem nas médias 200. Cyber volta numa região de... Já voltou para baixo? Então, esquece... Toda essa alta de cyber foi bem manipulada. Ela já voltou para baixo desse topo rompido, né? Que é o topo histórico que era antes, né? Já voltou para baixo. Então, totalmente anulado esse movimento aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de interessante para a semana. Ah, Solana, né? Não falei de Solana graficamente. Solana tem um imenso... Para ser vendido pela FTEX. Eu ficaria de fora desse ativo. Talvez em 0,14. 0,14 seria um ponto bem interessante para a Hold. Temos uma possível cunha aqui. Mas, no geral, nada demais. Beleza? É isso, galera. Acho que BNT não tinha nada. Belizei me fudeu. Filha da puta, caralho. Olha que ódio dessa porra. Inge segurando aqui nas meias 200. Será? Não, nada demais. MC estava no meu radar. Perdeu o triângulo? MC perdeu o triângulo para mim. Pode, inclusive, ser um short, tá? Com o stop em 30,46. Alvo lá para baixo. Alvo pode botar lá para baixo aí, ó. Tem tudo isso aqui para cair. Beleza? MC eu estou de fora aí. É de fora não, desculpa. Configuração de short. Possível stop em 0,30,46. E aí pode descer até 0,24. Vai 0,25. 0,24. 0,22. E aí você vai realizando parcial conforme o ativo for evoluindo. Não faz que pegamos uma boa alta. Agora ela já devolveu tudo. Deve fazer um OCO aqui. E depois projetar para baixo, tá? Só que fim de movimento. Eu não teria nenhuma posição nesse momento. O mercado segue com baixíssimo volume. O Bitcoin está lateral desde o dia 14, 18 de agosto. Estamos há quase 30 dias. Falta 24 dias aqui. Então não teria nenhum interesse em operar Bitcoin ou Ethereum. O Bitcoin segue no mesmo cenário aí. O Bitcoin totalmente lateral, parado. E quando está muito parado assim, pessoal, é 50, 50. Está de subir ou cair. Ou seja, em definição. Então melhores moedas por momento. SFP. MC pode ser um short. Rooney. Atenção. Bastante atenção. Pode dar um tradezinho aí. Tron. Excelente posição. XLM. Está no radar. Está em alta. O Belly Z em tendência de alta. Vou até tirar essa manhã da minha lista aqui que está foda. XTP. Sou investidor. Está no preço ok. Com a X também está no preço ok. Todas elas são compráveis na Uniswap. Ah, comprei Sailor. Sailor está no preço de lançamento. Beleza? Sailor está no preço de lançamento em 0,85. Comprei Sailor aqui. Comprei um cascalinho. E aí ou vai a zero ou faço 4, 5, 10 vezes a iniciativa. Beleza? Essa é a visão. Estamos juntos, pessoal. Tem mercado todo dia. Um grande abraço. Deixe seu like. Se inscreva no canal e mande para um amigo. Um grande abraço. Deixe seu comentário aí para o vídeo. Se tiver algum ativo que você queira que eu analise ao longo da semana. Eu vou estar em Singapura, então está bem foda para mim. Mas a gente vai vendo. Um abraço.